Alô galera do 1111, hoje vamos falar sobre um pintor maravilhoso, todo mundo gosta dele, mas nós, especialmente nós do 1111, amamos de paixão Vincent Van Gogh, que era um moço sonhador, que cuidava da loja de quadros dos seus, sem pensar na pintura. Desprezado pela prima que ele amava, deixou sua casa e partiu para a região das minas em seu país, Holanda, onde viveu pobremente, pobremente mesmo. Certa vez, observando a saída das minas, viu uma velha catando restos de carvão, curvada, e Van Gogh rabiscou às pressas um esboço da mulher nessa posição. A partir desse instante, surgiu o artista, o desenhista, o gravurista, o pintor. Ainda irrealizado, porém, emergindo com toda a força de sua vocação irresistível. Van Gogh começa a fazer os seus estudos e sente que, para se desenvolver em seu autodidatismo, é preciso viver em Paris, entre os grandes artistas da época. Nesse refúgio de tantas vocações e berço de tantos movimentos renovadores. Pobre, lutando contra a miséria, Van Gogh recolhe-se aos porões, serve-se de pobres mulheres de rua para modelo de seus estudos e remete as suas telas ao irmão Tel, que se encarrega da loja. Sempre insatisfeito com a sua arte, Van Gogh procura inspiração nos mestres de renome em seu tempo. Torna-se amigo de Cézanne, Gauguin, Manet e frequentou o Salão de Artes, que era a Casa de Zola. Vincent é um mestre do impressionismo e, em suas telas, procura obter pelo efeito do colorido e do uso da luz o máximo de intensidade e vibração em suas naturezas mortas. Percebemos, em pinceladas, o quão Vincent Van Gogh cresceu e modificou seus traços. Indo para o campo, Van Gogh partia de manhã para os trigais e, sob sol ardente, sem alimentar-se, pintava em plena natureza as suas maravilhosas e coloridas telas. Sua saúde viu-se muito abalada. Uma noite, uma mulher enamora-se por galanteria de sua orelha. Van Gogh promete-lhe dá-la e, voltando para casa, corta-a com uma faca, remetendo-a para a mulher pelo correio. Tratado, foi internado em uma casa de saúde, em um sanatório, onde passou os horrores do tratamento dispensado aos débeis mentais e onde encontra refrigério aos seus sofrimentos, pintando telas soberbas de riqueza de movimento e vibração, todas muito reais. Em uma tarde de funda depressão, dizem que Van Gogh põe termo à sua existência com um tiro no peito. Arrasta-se para sua estalagem em sangue, chama pelo irmão e falece pouco depois. Mas existe uma outra versão sobre essa história. A história é a seguinte. Um menino atirou em Van Gogh em sua barriga e, assim, ele arrastou-se até o quarto e passou muito tempo sofrendo com uma morte dolorosa e lenta. Nessa segunda versão, a história é que Van Gogh não quis contar quem foi o menino para poupá-lo. Enfim, não se sabe até hoje se a primeira ou a segunda história são corretas e qual delas é a verdadeira. Até hoje não se sabe se foi homicídio ou se foi suicídio, mas ninguém acredita de verdade que Van Gogh iria se suicidar com um tiro no peito ou na barriga, não é? Van Gogh revela-se estilista e escritor de recursos em suas cartas, quase todas a seu irmão, onde o magnífico pintor da natureza pinta os seus complexos, as suas lutas, o pessimismo, os pequenos consolos e as grandes desilusões. É bom lembrar que nessas cartas sempre havia algum desenho ou alguma gravura, que hoje são presentes para todos nós que amamos este grande artista. Vincent Van Gogh nasceu em 1853 e faleceu em 1890, sendo, sobretudo, admiráveis os seus campos de trigo, as figuras, as pessoas, as visões do sanatório e seus autorretratos. Vincent Van Gogh não poderia deixar de estar aqui no 1111. Se você gosta deste canal e gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe-o com seus amigos e inscreva-se. Se quiser apoiar o canal, conheça os produtos descritos nos links abaixo. Aqui você pode encontrar muitas coisas interessantes, muitos artigos, livros e outros produtos. Sempre teremos prazer em indicar coisas interessantes que encontramos por aí. Isso também vai nos ajudar bastante. Aproveite, assista outros vídeos e continue com a gente. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto